Uma lembrança difícil de ser esquecida. Ele alegava que tinha que fazer, porque senão ele não ia conseguir colher o que ele precisava. Porque como eu teria muita dificuldade para engravidar, ele teria que descobrir como que ele ia fazer para poder fazer o tratamento em mim. A gente quer, de certa forma, esquecer. Bloqueia muita coisa na gente também, mas quando a gente revê, igual eu revi ele na minha frente, dei tudo à tona. A mulher que prefere não mostrar o rosto era apenas uma adolescente quando foi abusada. Ela fez a denúncia no Conselho Regional de Medicina no ano de 1996. Mas o médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos foi absolvido pelo Cremego. Quase 30 anos depois, a mulher comemora a prisão do suspeito. O médico foi indiciado em dois inquéritos abertos contra ele pelo crime de estupro de vulnerável, contra uma jovem de 21 anos que, segundo as investigações, foi abusada durante um exame. Ela estava grávida de oito meses. O marido da jovem chegou a agredir o ginecologista dentro do consultório. Eu acordei cedo com a cabeça meio quente pensando que aquele boletim não ia dar em nada, não ia dar em nada. Então eu fui lá por volta das oito horas e procurei, né, e fiz o que fiz. Eu fui lá e agi na emoção, até falei coisas que eu acho que não devia ter dito, né, mas eu fui lá e fiz, já paguei o preço, né, inclusive. O vídeo foi gravado por testemunhas, viralizou e novas possíveis vítimas começaram a surgir. A Polícia Civil até o presente momento tem 16 relatos de vítimas. Entretanto, como já foi amplamente divulgado, muitas vítimas são de anos muito pretéritos. Então, infelizmente, o autor já foi beneficiado, né, nesses casos, pelo Instituto da Prescrição. Então, dessas 16 vítimas, a Polícia Civil consegue investigar quatro casos. Então, nós temos quatro inquéritos policiais em que investigam as práticas de crimes sexuais, contando já com este que foi relatado na sexta-feira. Até mesmo uma prima da esposa do médico procurou a polícia relatando ter sido abusada quando tinha apenas 14 anos de idade. Todas as vítimas relatam uma postura totalmente antiética, inadequada, com comentários pejorativos, de teor sexual, elogios às partes íntimas, perguntas sobre vida sexual, então, assim, com um tom pejorativo, claro, né, perguntando até se gostava de fazer coisas a três, essas coisas que demonstravam que ele já tinha uma intimidade com elas que elas não tinham dado a ele. O fato de ele não usar luvas, muitas vítimas relataram também. O excessivo, a excessiva realização do exame de toque, que hoje todo mundo sabe, né, a medicina evoluiu muito e não é um exame usual, não é um exame corriqueiro, e ele realizava esse exame a vítima estando gestante ou não. Ao todo, quatro inquéritos foram instaurados para apurar os possíveis crimes de abuso sexual contra pacientes. Algumas dessas mulheres que procuraram a delegacia teriam sido abusadas há cerca de 30 anos e ainda eram menores de idade. Por causa do tempo, os crimes prescreveram. As investigações ocorrem, essas pessoas devem buscar a justiça, a polícia vai fazer toda a investigação, elas podem testemunhar, só que a punibilidade do autor fica prejudicada. Ver o suspeito sendo preso hoje traz um certo conforto, mas existe ainda muita desconfiança no que diz respeito à justiça. A justiça brasileira, ela é muito falha, então eu ainda não acredito. Mas, de certa forma, me alivia um pouco de saber que ele está lá, né, que ele está preso. A delegada garante que está fazendo o possível para garantir a punição ao suspeito. A Polícia Civil representou primeiramente pela prisão preventiva, foi acatada, cumprida a prisão preventiva, agora, na sexta-feira. Nós representamos também pela cassação do CRM dele, para que ele, se solto, não possa de forma nenhuma mais atuar. Pedimos também o sequestro de bens para uma eventual e futura indenização cível às vítimas.